Ovo ou a galinha A galinha foi primeira, falo verdade e não minto Galinha não nasce do ovo, do ovo quem nasce é o pinto Agora vou, agora vou largar a minha Minha respondidão, cumpade, a pergunta de agora O cachorro quando corre, porque põe a língua de fora Pra responder bicharada, sou melhor que o diabo O cachorro põe a língua de fora, que é pra morrer que livrar o rabo Eu quando faço pergunta, não perco nunca essa vaza Minha responda porque é, mulher chora quando casa É pergunta muito fácil, já respondo por exemplo Mulher chora quando casa, por não ter caçado há mais tempo Minha responda do relâmpio, o que eu vou lhe perguntar Onde é que as mulheres, todas elas são iguais Olha que eu respondo, eu respondo Essa é difícil, vai já Essa é difícil, vai já, você vai ver Respondo já no repente, e sem fazer confusão As mulheres são tudo igual, quando estão na escuridão Eu não te falei, só quero ver você Quero ver agora então, a resposta se concorda Qual é a primeira coisa, que se faz quando se acorda Essa pergunta também, é outra que eu não vou Que primeiro a gente faz, quando acorda e abre o zóio Então vamos fazer as paz, como amigo e como irmão Ao povo aí pede desculpa Da nossa comparação A gente faz quando se acorda 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 A gente faz quando se acorda